Está todo mundo nisso, por isso que a gente tem olhado muito para essa questão aí, de toda essa entidade egóica que tem que ruir, né? Porque a gente fica parando, a gente fica olhando as dependências, os defeitos de caráter, todos os sintomas dessa entidade egóica, que no final é tudo ego, eles são só sintomas e manifestações, e a gente vai só parando o galho, né? Não vai a raiz da coisa, e a raiz é o ego, né? Que foi essa entidade criada diante de tanto condicionamento, todas essas identificações com todos os pensamentos que vieram, né? Todo esse campo psicológico aí é que precisa ruir, que só assim a gente pode chegar a saber o que é vida mesmo, o que é liberdade, senão a gente vai ficar nisso aí mesmo, né? Sempre ali podando, né? Porque mesmo a questão da gente estar observando e tal, a gente está podando, né? Ainda não está indo, não consegue chegar na raiz, mas tudo bem, né? A gente está podando, uma hora pode ser que a gente chegue ali, né? Acredito que uma hora vai acontecer isso. Enquanto isso, né? Para mim o que tem ajudado muito é a meditação, a prece, a oração aí dentro da... Não é aquela coisa tradicional que você sabe, mas dentro disso que a gente tem visto aí. O Joel Goldsmith tem ajudado muito, o Roden, né? Dentro dessa questão de meditação mesmo, né? O Joel, para mim, esses textos desse livro Misticismo são fantásticos. Com a promessa, né? De que somente algo além da mente pode tirar a gente dela mesma. Porque ela por ela mesma não consegue, né? Ela está tentando, você vê, a gente está tentando faz tempo, pelo esforço, por isso, por aquilo. Mas aquela coisa, né? O observador é a coisa observada e ainda a gente fica nisso, né? Ainda fica limitado, ainda fica nessa esfera do ego. Você vê, e é isso mesmo, é causa de conflito e tal. A gente mesmo que está dentro disso aí, quantas vezes a gente já teve, né? Os nossos conflitos aí, o pessoal do paradigma, todas as pessoas do paradigma e tal. Mesmo a gente que tem essa informação, por ainda estar nessa esfera do ego, ainda tem muito conflito, tem muita confusão, tem... Todas essas coisas aí que a gente já sabe bem, né? Mas o importante é saber que tem a doença, né? Conhecer o inimigo, mas também saber que tem a cura, que tem o outro lado, sim. A gente que já teve a experiência religiosa, a gente sabe que tem outro lado, que existe, sim, um outro estado de ser sem essa mente tagarela, né? Um estado de não-mente. E a gente continua, a luta continua, amiguinho. Continua, estamos aí, estamos na caminhada, né? Estamos juntos aí. Fala um pouquinho mais desse lance do observador e coisa observada. Então, o que é observar? A gente caminhou, pelo menos de décadas, ignorantes de si mesmos, achando que a gente era aquela personalidade, aquele ego, achando que era aquilo, que era normal, como todo mundo acha, né? Que é normal essa associação, né? Essa coisa toda aí. Até que chega um momento, quando você depara com todo esse material do paradigma, no caso, nós deparamos com o Cristina Amor, de o Caio, que deu essa percepção pra gente. Sem dúvida. De observador e coisa observada. No começo era muito difícil, porque, como você tava ainda... É um paradigma completamente diferente. É, você tava totalmente ligado, achando que você era aquilo. Quando você começa a ver aquilo, é o observador. Mas é o observador vendo ele mesmo. Porque o que é o observador, se não o ego esclarecido? O observador e o ego é a mesma coisa. Você tá vendo. Então, por isso que fala que o observador é a coisa observada. Você tá vendo todo o movimento. Começa a ver aquilo, e aquilo vai te causar mal-estar. Só que aquilo... E causa mal-estar ao próprio ego. Sim. Ele não admita ver isso nele. Não. E aí ele acha que... Fica aquela coisa meio ainda... Por isso que causa confusão. Mas, assim, aquilo, a gente não vai percebendo, mas vai dissolvendo. Tá tirando toda aquela força do ego. Tá descondicionando. Esse que é o descondicionamento que o Ká fala. Que você tá investigando, você tá olhando, você tá vendo. A percepção vem de uma forma tão clara. Você fala, olha... E aí você vai percebendo todas as dependências, todos os sintomas, as manifestações que essa entidade egóica traz, que ela gera. Então, o observador vai percebendo tudo isso. Ele vai percebendo, mas também tá tirando a força de tudo isso. Tá tirando a força, e o que eu percebo, assim, que esse ego conhecimento, que tá sendo feito pelo próprio ego. É o ego conhecimento. Por isso que ele se ressente, porque ele foi criado pra se achar o tal, o bambambam, a última bolachinha do pacote, a garrafinha de Coca-Cola gelada no deserto. É, porque ele é só um reflexo da consciência, mas ele acha que ele é. Então, quando ele começa a ver que ele não é nada disso, daquilo que ele pensava, mas que ele começa a ver mesmo a estrutura calculista, interesseira que ele é, ele se ressente. Ele não suporta ver isso. Ah, eu tenho isso também? Ah, agora eu tenho isso também? Então, ele entra num processo de desespero. Mas eu vejo que esse ego esclarecimento, né? Essa coisa do observador se perceber como sendo a coisa observada, ele vai formando um estado de humildade, de impotência, de rendição, que começa a suscitar aquela meditação assim, será possível que existe aqui dentro de mim um estado de ser que é completamente livre das vicissitudes dessa entidade, de tudo isso que foi observado dessa entidade, dessa falta de liberdade que essa entidade tem, desse estado limitado de percepção da realidade que essa entidade tem. Ele começa a levar isso. E aí ele começa, porque ele sempre, ele foi criado para se achar o centro do mundo, o centro da família, o centro das relações. Por isso ele é egocêntrico, a qualidade entre essas principais dele. Aí ele começa a se abrir, só nesse ponto ele começa a se abrir para a possibilidade de se existe algo além dessa estrutura. Se existe uma ocorrência, um insight, uma palavra libertária, uma percepção libertária que o liberte dessa própria estrutura condicionada que ele formou no espaço-tempo. Aí que ele começa a ficar no estado de prontificação, para ver se há ou não a possibilidade nisso. E esse é um momento bastante difícil, porque ele vê tanta coisa nele com tanta propriedade, principalmente para quem nunca teve uma experiência religiosa. Porque quem teve uma vivência religiosa tem a convicção que existe esse estado livre, esse estado pleno, esse estado integrado em tudo. Por menor que seja, por mais breve que seja, essa vivência da realidade não condicionada, isso fica marcado internamente. Então esses que têm essa vivência, ele consegue superar as ideias que o pensamento, que a mente, que o ego cria nesse momento em que ele se vê, em sua real natureza, deturpada, adulterada, o ego como fala, então se mata. Ele pede muito pela ideia do suicídio. A birra glorificada. Ele pede pela birra glorificada, como fala no livro dos neuróticos anônios, no livro vermelho, livro das leis da doença mental e emocional. Como ele se vê em sua natureza real e ele não vê escapatória dessa natureza real, esse, esse ego que nunca teve uma vivência religiosa. Porque o ego que teve a vivência religiosa, ele sabe que existe esse estado além dele. Então o que acontece? Ele se prontifica cada vez mais e começa pelo exercício da prece, da meditação, da quietude, da contemplação, a se abrir para esse estado de receptividade incondicionada. É, ele se rende para a consciência que somos. Ele vai se rendendo. Ele começa a se render, ele começa a perceber o seguinte, ele não quer mais essa vida pessoal. Ele sente que essa vida pessoal... Já está esgotada. Está esgotada. Está nos limites. Ou que ele precisa de um novo olhar para essa vida pessoal, mas um olhar impessoal para essa vida pessoal. Que só o impessoal vai poder tirar o pessoal. Que possa sanear essa vida pessoal. Ou apresentar um estado de ser totalmente impessoal, que às vezes você vai ter que abandonar todo o pessoal. Sim. Teve vários casos de homens e mulheres que ele precisou se abandonar, abandonar o estado pessoal e seguir para uma vida de impessoalidade. Onde essa impessoalidade quis... Ou seja, reencontrar o próprio destino, certo? Em outros casos, não. Em outros casos, por exemplo, Nisagadatta. Nisagadatta saiu da família e depois voltou para a família. Voltou para o próprio lugarejo que ele vivia. Então, vários casos. Vários casos. Tantos outros. Mas também isso é irrelevante, né? Não, isso é muito relevante, tudo isso. Achar o seu lugar real de ação é muito relevante. Não, mas eu estou querendo dizer em questão da pessoalidade. A pessoalidade não é relevante. Não, nesse ponto, o ego sente que eu faço qualquer coisa. Sim. Não importa se eu morrer por isso. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Não importa se eu morrer por isso. É. Aonde é? O que devo fazer? Para onde devo seguir? Começa a implantar isso. Que no início do ego conhecimento dá muito medo, porque o ego começa a perceber as dependências dele e ele entra em pânico só da possibilidade de ele ter de se afastar desses padrões dependentes. É, porque ele tem toda aquela bagagem pesada e ele quer ir lá para frente com toda aquela bagagem. Ele não está dando conta de levar tudo, mas ele quer levar. Ele não quer se desfazer. Enquanto tiver toda essa bagagem, ele não vai conseguir. E, provavelmente, a hora que ele for atravessar a ponte, passar do futuro com essa bagagem, a ponte vai cair. Porque tão pesada que é essa bagagem, né? E eu fico vendo essa questão do egocentrismo, que está ligado a todas as dependências, como que, assim, porque a cada vez o observador vai ficando mais afiado, né? E fico vendo assim, eu quero, eu não quero. Eu posso, eu não posso. Eu preciso, eu não preciso. Eu tenho, eu não tenho. É muito egocentrismo. E é esse que é o mais sutil. Tudo, o tempo todo, a gente está preocupado excessivamente com a própria pessoa. O tempo todo. Ah, eu tenho que fazer isso, eu não tenho o que fazer. Ah, eu quero, eu não... É muito pronome possessivo ali e pessoal nas nossas vidas. A mente adquirida é cálculo. O tempo todo. É cálculo autocentrado. O tempo todo. Está voltado só para a própria pessoa. Está voltado para alimentar a pessoalidade o tempo todo. Mesmo se ele estiver ali preocupado com o outro, esse outro tem ligação com o centro que ele é. É uma extensão dele. Sim, porque o outro está... Então, na realidade... Você tem interesse naquele outro. Por isso que você está ligado, está preocupado. Na realidade, não é uma preocupação com o outro. Real. Não. Não, é uma preocupação consigo mesmo, porque ali alimenta alguma coisa do meu estado psicológico, do meu equilíbrio psicológico. Ali você pode escolher alguma coisa. Do meu senso de ser uma pessoa, com os meus pronomes possessivos. Minha filha, meu filho, minha neta, meu carro... Meu amigo, minha mãe, meu pai, minha avó, meu irmão... Então, porque é meu, eu preciso cuidar. Como é meu, eu tenho que cuidar. Ou então você vai para o outro lado da anorexia, dentro dessa parte, e começa com qualquer um. Porque eu vejo assim, que essa dependência migra o tempo todo. O tempo todo ela vai migrando. São igual os pássaros. Começou a esfriar aqui, eu vou para o verão. O tempo todo. Ela faz isso. Opa, o negócio está feio aqui, está comendo... Não, vamos para o verão, que é mais agradável, né? E o tempo todo está migrando, migrando de situação para situação, de pessoa para pessoa, de coisa para coisa. É mudança geográfica, é mudança material, mudança psicológica. Mas aí eu vejo uma coisa diferente, já vejo de uma forma diferente. A vida é constante migração. Não, tudo bem. A vida é constante migração. E tem o seu equilíbrio natural, porque não tem apego. Não, eu estou fazendo uma analogia ao pássaro, mas eu estou falando da analogia da mente psicológica. Que o tempo todo ela está querendo migrar. Estou falando dessa questão de dependência. O tempo todo você está querendo migrar de dependência para dependência. Estou fazendo só uma analogia com a natureza, mas não tem nada a ver. A natureza é sábia. Até porque assim... Não tem nada a ver. É psicologicamente. Existe a dependência que é natural e saudável. Você depende do alimento, você depende de um local que te proporcione esse alimento. Claro. A problemática toda é a dependência psicológica que está sustentada na manutenção de uma entidade egóica. E geralmente as migrações que ocorrem de uma coisa para outra, está ligada ao psicológico. Por exemplo, eu não estou me sentindo bem aqui nessa casa. Vou mudar de casa. Não é a casa. Sou eu. É o freguês aqui que está sempre insatisfeito. Então, agora eu vou para o Himalaia. Lá eu vou ficar sozinho e ninguém vai me encher o saco. Como não? A mente vai junto. Onde eu for, essa entidade egóica, calculista, pessimista, ela vai junto comigo. Dentro dessa estrutura, tudo que ela montar é ilusão. É ilusão. Ou um paliativo momentâneo para uma situação que ele já não consegue mais sustentar. Mas que na resposta a esse paliativo, a resposta se tornará, seu devido tempo, um novo problema. Que vai precisar de outro padrão de paliativo. E aí fica nesse processo aí, nunca achando a real natureza do problema, que é a própria entidade criada no tempo. E hoje, nesse momento que a gente está, não dura uma semana o paliativo. Nem vai, porque eu percebo assim, todas as opções... Você está arrumando a mala. Não, todas as opções que a mente sugere, que ela vem e tal, na hora você já vê. É falso, não adianta. O que adianta? Porque é aquela coisa, a coisa observada vem com a... O pensamento vem com a ideia, né? Mas o observador que já está esclarecido, ele já vê a falsidade daquilo. Então ele já descarta. O próprio observador, que ele já tem um... Como ele já tem, já está tendo aí meditação, aquela coisa toda, ele já vai perceber. A consciência dá condição para ele de perceber o falso da coisa. Então você nem se ilude, você nem vai, você nem perde o seu tempo. Vai gastar tempo, dinheiro, enfim, todas as coisas... Então, todas essas percepções levam você... Porque aí, meu, você não sai da situação, mas a situação permanece, certo? Você já sabe que só fugir da situação não vai resolver seu problema. Mas a situação permanece. E permanece o quê? Permanece a consciência que esse ego formou da própria limitação dele de como transcender essas situações em si mesmo. Como tornar nova essas situações. Como ter um olhar para essas situações não limitada ao conhecimento desse ego, dessa mente adquirida. Então, esse ego começa a perceber, esse observador, essa mente adquirida começa a perceber a sua própria limitação e a imperiosa necessidade de esclarecimento, de lucificação, de clareza, de percepção libertária. Precisa ocorrer uma percepção libertária. Uma palavra energética. Precisa ocorrer. Fora isso, não há o fim dar ou o esclarecimento desse observador. Digamos assim, esse observador deixar de ser um observador egóico... 9,44. Para ser um observador divinizado. Dentro de uma consciência atemporal. Ou seja, não fica nessa consciência do ego que fica sempre migrando entre memória e projeção, memória e conjectura, lembrança e conjectura. Certo? Esse observador, ele vê tudo, mas sempre com as duas lentes do tempo psicológico. Ele está sempre com esse óculos do tempo psicológico. Então, na verdade, ele não vê o real. Real. Ele não vê o agora. Ele vê tudo por essa ótica. E aí o sofrimento é justamente esse. Porque ele para com o problema e aí fica o tempo psicológico trazendo tudo de bom e de ruim do passado que está ligado a essa situação. E tudo de bom e de ruim que poderia ocorrer se não estivesse dentro dessa situação. E aí ele fica extremamente fragmentado por esse acúmulo de memórias e esse acúmulo de projeções. Então, ali ele começa a perceber, pô, eu por mim mesmo não consigo sair desse estado de conflito diante dessas situações que se apresentam. Preciso me abrir para alguma ocorrência além do meu pacote de conhecido. Esse é um ponto crucial no processo. É, aí o observador tem que morrer psicologicamente, não é que vai morrer. O observador vai estar aí, mas ele vai ser um servidor da consciência. Ele precisa se abrir para essa... Morrer antes de morrer. Para essa morte. Ele precisa se abrir. Ele não é ele que vai causar a morte. Mas ele precisa se abrir para isso. Sim. Eis-me aqui, senhor. É. É interessante se você pegar a palavra do cristianismo, calvário, né? Calvário, gólgota. A palavra gólgota quer dizer local de esfacelamento do crânio, do cérebro. Que você pode colocar que é o esfacelamento desse pensamento psicológico. E calvário é muito interessante que é de jogar, né? Jogar o cal, né? Clarear a coisa. Trazer luz ali, né? Se não tiver essa abertura do ego dele, ele mesmo se permitir essa crucificação... É, porque o calvário foi o caminho de Jesus com a cruz até chegar no esfacelamento do cérebro. Então, o calvário é o nosso processo. É o esclarecimento. É o esclarecimento. E ali é a crucificação, a morte, toda psicológica. Por exemplo, se você pegar pelo próprio cristianismo, né? A mente adquirida é Pedro. Ele pega a espada e quer lutar, ele quer fazer, ele quer agir. Já uma mente, um ego já totalmente esclarecido, que precisa morrer, ele percebe que não é pelo esforço, não é pela luta. Ele se entrega a esse processo. É. De bom grado, com consciência, que é preciso mesmo ocorrer essa morte psicológica do ego, do observador. Ocorrer essa morte desse estado em que o observador vê a coisa observada. Observador e coisa observada não é uma coisa só em si. Ele se vê separado ainda. Por isso. Por isso a confusão, o conflito ainda. É um olhar dual ainda. A acidez, né? Aí ele quer criticar o que está dentro dele mesmo. E aí fica cada vez mais conflitado. E aí? E aí? Obrigado.